Olha pessoal, nós estamos aqui com o Chico Neto, ele que foi aluno nota 10 do curso de armador. Chico Neto, conta aí essa história pra gente, como é que foi? Primeiramente, agradecer a Deus por esse dia que nós estamos aqui hoje, né? E foi um sucesso. Agradecer ao pessoal da ELECNOR, SENAI, nosso prefeito Zé Ulisse, nosso professor, que foi excelente professor, meus colegas de aula. E foi um aprendizado muito grande, né? E a satisfação e poder trabalhar na ELECNOR, se Deus quiser, agora, no próximo ano que entrar. Agradecer a todos, então todos parabéns.